Aqui temos um quarto de criança, de famílias mais avastadas. Ao fundo temos um canter de vidro que já eliminava melhor e mais seguro na questão de pegar fogo. Aqui temos as malas de viagem que antigamente usavam para irem de viagem. Aqui tem as pessoas onde levavam a roupa e as suas filhas. Temos aqui uma ratoeira que antigamente utilizavam nos cantos das casas para apanhar os ratos, porque havia muitos, não era como agora, não havia outras formas de ir. Então, utilizavam essa ratoeira para apanhar os ratos. Aqui temos os balgros que antigamente utilizavam nos quartos. As famílias mais avastadas, que utilizavam a arca, que é de madeira também, mas é feita sem feitio, sem números. Qual que havia falta? Temos a forquilha, que era utilizada para sacudir a palha nas ergas e separar os cereais da palha. Antes disso, tínhamos um angol que era que bate a semente, já estendida na erra, e depois que seria virada, abatida várias vezes, e depois é que era servida para proquilha. Depois temos uma pá em baixo, que era a pá com que limpavam a semente, mandavam ao ar numa posição em que o vento pudesse levar as temporais, e depois que eles tínhassem a semente. Depois temos ali as medidas que eram utilizadas para medir os samiais. Depois temos as várias utensílios, que era o que os pastores faziam, mais habilidosos conseguiam fazer. E que eram muitas para dar vida de casa, para a cozinha. E os bordados, estes bordados eram o senhor José Bernardo, que faziam, e muita gente em casa disse que o que recomendavam, o senhor fazia estes trabalhos. Era o pai de quem nasce, que há pouco tempo ainda faleceu. Depois temos ali a Quilema Gaiola, que eles utilizavam para apanhar os passarinhos, e, por exemplo, algumas pessoas gostavam de, também, certa armadilha. Temos aqui o texílios, em miniatura, a espadana, a espadana, o linho e o útero eram para uma saúde. Temos um lanchinho em miniatura também, que também era utilizado para tirar palhas e juntar fenos. E temos novamente a pá em miniatura. A cabaça, que era usada para levar os líquidos, vinho e água. E temos os hostis, com que apanhavam passarinhos para comer, e, depois, em miniatura, vamos com eles. Ali, pequenos as tamancas, que utilizávamos antes, porque não havia materiais, faziam as células de madeira. Estes materiais foram todos oferecidos pelo senhor Manuel, conhecido pelo senhor Manazé, que é o pai dos étnicos. Estão, basicamente, todas as ferramentas que utilizavam na sapataria para trabalhar os dedos delicados, furadores, martelinhos, pequeninos, suvelas, safras e outras coisas. O peso, que era utilizado nas linhas, é linha, também estava na linha. Depois, aqui temos, em miniatura, o carro das vacas, os vários utensílios da lavoura. Temos a picota. Aqui, a ferramenta de lança. Temos o traçador, que traçavam dois homens. pegavam dois homens junto a cada lado, para atrasar os paus, porque não havia uma das serras. Tínhamos a gerenha, que servia para cortar a erva e os fendos. O machado, o serrote, uma serra de rodeada, que era, quando tinham que fazer desenhos de madeiras redondas, faziam com aquela serra. Aquela serra vira-se para o lado, onde se quer. Este material, aqui, foi oferecido pelo senhor Alfredo Lopes, que era o senhor Lopes, que foi um guarda fiscal, casou cá nas abanhas, o filho do Caio, e por cabos veio. Aqui, ainda se destaca a enxó, esta ferramenta de enxó. O maço, que era de madeira, para não estragar a madeira, quando tinham que bater na madeira e não, era mais ou menos assim, não escarchava a madeira. Temos ali as polénas. Temos a puixa. Temos as tedeiras. As tedeiras, para se meter os dedos para produzir como recefava. Temos aquele recipiente de corno de vaca, que era um punho à pedra da gadanha, com água, para poderem abraçar a gadanha quando estavam a cortar com a gadanha. Desse lado, há um outro corno, este já é diferente. Este era para levar o azeite e o vinagre e as coisas que usavam para o campo. que era um criplo, é o criplo, onde criavam os cereais. Todas as mentinhas mais miudinhas iriam sair dali. E também utilizavam-lhes para o farelo, para fazer o reló. Mas há malhas diferentes. O que eles chamam na joeira. Este é a peneira. A peneira é uma raiva muito fininha, que servia mesmo para apurar a peneira mesmo boa. Só aquela mesmo boa. Para fazer o pó. Temos aqui a miniatura. O sarilho. Temos uma garada que era utilizada para agrandeir a terra. Que era utilizada de costas para alisar a terra e de dentes para rasgar os torrões. Ali temos uma roca com o vinho. Uma arrapadora. Também era para, como sabem, a fazer o vinho. É o sarilho. Isto chamam-lhe um sarilho. O cortiço também era utilizado no vinho. Mas também com tampa e preparado. Também era servir para as abelhas, como toda a gente sabe. Esta garrafinha utilizavam-na cheia d'água para pôr aos pés. Que compravam-nas cheias de genebra. Genebra que é um álcool tipo aguardente. Com sabor qualquer que não sei bem o que é. E que utilizavam para remédios. Tipo dor de estômago, a genebra. E depois aproveitavam a garrafinha. Para pôr com água aguardente aos pés. Na cama onde tinha aquele barranhão. O que utilizavam para comer. E havia vários modelos também do oler que se fazia. E este tipo de alveadar. Utilizavam para parar o santo na matança. Normalmente as famílias que tinham os cereais. E que babam os trabalhadores. Também tinham os pastores que tinham o gado. Elas que tinham os que colhiam mais cereais. E então faziam o almoço todos juntos. Logo ia ao pastor também a comer. E o pastor babava a tal coxarra. Que é a tal colher com um cabelo. Que ia lá ao fundo e tirava a massa. E os outros coitados estavam com a colher direita. A comer água por cima. Enquanto o outro já estava bem tratadinho. Claro. O pastor tinha essa vontade. Aqui temos um barril. Que na altura era tradicional. E a parte de batalhão. Que mantinha água fresca. Era a forma de levar a água. E tem as alças que punham para o trás costas. Aqui temos uma safra. Que era de um latueiro. Todos estes materiais eram do latueiro. Do policia de António Mota. Estas setinhas eram da merenda. Havia vários tamanhos. Outras já eram para levar. Sei lá por exemplo as ofrendas para as festas. Maiores. É os cambios. Utilizavam pesos. E estão lá. Estavam um peso que é um bico de maçarruga. Aqui era a gelo da roda. E não era isto. Que normalmente nós pedíamos o latueiro para nos fazer. Aqui temos o ferro antigo. Que levava as brasas lá dentro. Que passava a roda. Aqueles recipientes de cortiça. Nem todos tinham. Porque isto é preciso de árvore. Para ter aquele feitinho. Mas utilizavam-nos. Com pratos. E utilizavam muito. Maiores caninos. Para beber água nos fontes. Chamavam-se o cucho. Aqui. Temos as angarelas. Que punham no burro. E depois. Transportavam os cantos com água. Com mel. Com azeite. Que era o transporte. Que. Há uma canvia. Que é. A canvia de burro e vaca. Portanto. Deste lado. E o burro. Porque. A forma de prender o burro na canvia. É diferente. Dela vaca. Aqui trabalhavam. Um burro e uma vaca. Nesta canvia. Aquela. É só para. Um burro. Aquela é recente. Já é. Temos outro peixe. Que o utilizavam antigamente. Porque não havia outros. E faziam cortiça. Porque a cortiça. Era mais cómoda. E mais macia. Para estarmos sentados. E então. Eles aproveitavam. Para fazer outro peixe. Temos o parreirão. Aliás. Temos dois. Mais ele pequenino. Três parreirões. Temos a imitação dos queijos. Não havia um queijo. E as formas do queijo. Temos uma rodela. De cortiça. Que era o que punham a tampar o queijo. Para evitar o ratinho lá ir. Ali. Temos o moego. E as tigelinhas. As tigelas. Onde moíam o cardo. Ali. Temos o salreiro. Que era feito de cortiça. E as pessoas. Enchiam de sal. E quando precisavam o sal. Tivam a mão ali. Pelo buraco. E punham. Lá em baixo. Temos a fataca. Que servia. Para. Ser o leite. Para. Quando misturavam o cardo. Para o agulá. São umas angarelas. Onde levavam. Onde transportavam. Os cantores d'água. Nos animais. Nos burros. E nos machos. Aqui temos. Várias caçolas. Temos as trempas. Onde punham as caçolas. E até algumas panelas. Que já havia diferentes. Temos lá atrás. Os alguidares. Utilizados. Utilizados. Na vida de casa. Na matança de porco. E em várias coisas. Que seriam preciso. Em várias atividades. Temos as panelas de ferro. Há um fogão. Que já funcionava a petróleo. A pedra lá atrás. Era a pedra. Onde encostavam o lume. Chamado. O maurão. É uma chosta. Que era um dos pastores. Dormiam. Aí temos a vandoleira. Que era utilizada. Para o pastor. Levar a prenda. Em cima. Temos as tesouras. De esquiar as ovelhas. Portanto. São os calhos. Que utilizavam os animais. Para saber onde eles andavam. E temos uma flauta. Antiga. Do pastor. Que seria. Do Sr. José Bernardo. Aqui. Temos. Várias fotografias. Do horrores. Falcórico. De aranhas. E algumas. De madeiros. De várias. Fases. Do horrores. Falcórico. Do horrores. Do horrores. Do horrores.